Olá pessoal, estou chegando aqui no meu canal do YouTube e hoje eu tenho um convidado muito especial, colega, jornalista, para fazer um raio-x dessa vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes, eu estou aqui mostrando para vocês a minha vinheta, para que vocês se habituem com ela, sempre que tiver uma entrada ao vivo, algum vídeo especial, um convidado, roda o vinheta, depois vem o convidado que vocês já vão saber quem é. Está aí ele na tela, Paulo Massini, seja bem-vindo ao meu canal, muito obrigado por estar aqui conosco, eu falando de Porto Alegre, Paulo Massini, direto de São Paulo, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu amigo Caco, como vai? E aí, tranquilidade, um grande abraço para você, para todos os gaúchos que eu amo tanto do Brasil inteiro. Verdade, eu também amo todo esse Brasil, os paulistas, baianos, cariocas, ainda mais quando a gente fala do futebol, do futebol brasileiro, numa disputa do Campeonato Brasileiro, que está pegando fogo. E até vou colocar aqui, Paulo, a gente vai abrir aqui, vou compartilhar aqui, a tabela da classificação. Claro que a gente tem que dar uma ressalva, né? A gente está entrando no ar, o vídeo entra no ar nesta segunda-feira, está entrando nesta segunda-feira, mas tem um jogo do São Paulo e do Corinthians, que muita gente pode estar vendo o vídeo agora, e já aconteceu. Então, a gente vai colocar uma tabela de classificação, mas a gente está mais em cima, hoje aqui, de dupla Grenal, que o meu canal trata bastante do futebol do Rio Grande do Sul, e também da questão dos próximos jogos do Internacional, que tem aí uma rodada toda de paulistas, e a gente vai falar, inclusive, do jogo que aconteceu, né? Nesse final de semana, você estava lá na Arena, na Aliança Arena, no Parque Arena do Corinthians, do Palmeiras, e foi um grande jogo no primeiro tempo, mas que acabou sendo complicado com a expulsão do Edenilson no segundo tempo, mudou completamente o panorama do jogo, né, Paulo? É, uma das coisas que eu tenho aprendido aqui, nos meus estudos e tal, é que o jogador brasileiro, a cabeça dele é muito frágil, né? É, a cabeça frágil, falta de controle emocional do jogo, falta de entendimento de como está o jogo e como ele pode acontecer dali para frente. Então, um jogador profissional, cara, com experiência, né, não é um menino, ele é um garoto, ele já é um cara experiente, um cara que passou por muita coisa, um ótimo jogador, gosto muito dele, mas ele não pode ter esse tipo de atitude, né? Então, independentemente da que a gente pensar, ah, mas o árbitro foi rigoroso, será que foi? O que ele falou ali para o árbitro para levar o cartão vermelho, né? Então, para mim, esse é o lance, não foi nem o pênalti, mas esse é o lance que muda o jogo, né? E que, curiosamente, né, o lance que muda o jogo e que começa a trazer problemas para o Palmeiras, porque o primeiro tempo do Palmeiras foi excelente. O que mudou? Há muito tempo, o Palmeiras não jogava bem. O Palmeiras jogou bem. Mudou. O Palmeiras começou, sempre o Abel, sempre trabalhou com saída de três, né? Mas, na final da Libertadores, era o Marcos Rocha, dois zagueiros, Marcos Rocha fazia, o Felipe Melo já fez, tal. Dessa vez foi o Felipe, né? Os dois zagueiros abriram. O Gomes, pela direita, que pode ser um indicativo para o dia 27 da final, né? O Nuan mais pela esquerda. E, cara, os dois laterais ao mesmo tempo espetados, né? E isso empurrou o Inter para o seu campo. Não deixou o Inter respirar. E várias vezes, inclusive, o Gustavo Gomes saía pela direita. E aí você tinha Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Begui e Rony. Quer dizer, para ter mais gente trabalhando. E foi pela direita, se o Rony tivesse mais inspirado, né? A possibilidade de ter feito gol aí no primeiro tempo. E o Inter jogando na bola roubada, no contra-ataque, buscando a segunda bola. Teve possibilidade. Finalizou. O Everton fez uma boa defesa. Então, era um jogo bom, cara. Um bom jogo, com duas estratégias. Até pensei, pô, acho que o Aguirre vai tentar alguma mudança. Talvez colocar no intervalo um jogador rápido, né? Sim. Para fazer essa quebra-linha. Porque as linhas do Palmeiras estavam bem próximas e bem avançadas. Contra o Red Bull, o Palmeiras tomou gol. Porque não marcou pressão. O Renan tomou bola nas costas. Mas o Palmeiras perdeu o jogo 4x2. Meteu três bolas na trave. Quer dizer, então, me parece que já havia um... Contra o Bahia foi abaixo de qualquer crítica. Foi horroroso, né? É, jogou muito mal contra o Bahia. Nossa senhora. Contra o Bahia não vimos nada. Tá? Mas vamos... Pula essa parte. O jogo contra o Red Bull mostrou que era já o movimento do Abel, trabalhando o time, né? Para ter um time mais... Do meio para frente, mais efetivo, né? E aí, pô, acabou saindo o gol. Naquilo o Palmeiras faz melhor. O Inter perdeu uma bola. Gerou contra-ataque. Isso está pronto no Palmeiras. Transição rápida, contra-ataque. Isso não precisa mexer. Saiu o pênalti. E aí, o nosso querido Edenilson fez o que fez. É, e o Cuesta também, né? Colocou a mão na bola. Até tentou tirar. Porque não parece ser aquela mão na bola que o jogador coloca justamente para dar uma defesa de goleiro. O braço está todo esticado e é temerário quando o zagueiro está com o braço assim. Futebol não é jogado com a mão, só pelo goleiro. Ou quando o jogador cobra a lateral. Então, bateu dentro da área no braço com o braço aberto, não há o que discutir, né? O que tem na fúmula... Mas a gente precisa discutir a regra, sabe, cara? Porque não dá. Não se joga futebol com os braços para trás, cara. Não tem como. Eu estava comentando com um amigo aqui, a gente que joga um pouco, sempre jogou a bola, brincando. Não estou falando do jeito profissional. Imagina o profissional até ter mais habilidade para isso. Mas eu nunca joguei na minha vida com os braços assim para trás. Nunca consegui fazer. Eu acho que eu caio. Eu vou acabar caindo, me machucando. Porque quando você cai no futebol, tem muita queda. A tendência é colocar os braços no chão. E muitas vezes tem gente que até quebra o braço caindo, né? Em quadras de futsal, enfim. É muito complicado. Isso vai ser discutido, sabe? Eu estava vendo hoje até o Carlos Simon na ESPN falando a respeito disso. Vai ter uma reunião. Uma das discussões vai ser três coisas que estão... Eu me lembro de duas. Mas três coisas que estão sendo discutidas, que estão dando polêmica não só no Brasil, mas no mundo todo com o VAR. A questão da bola na mão dentro da área. Porque o jogador está com o braço meio aberto e ela bate na mão. Imagina o Ronaldinho Gaúcho mirando no braço de todo mundo se ele jogasse hoje. Ele acertava a bola onde queria. O Ronaldinho ia acabar um monte de pênalti, né? Chutando no braço das pessoas. Porque ele botava a bola onde queria. E a outra questão é essa do jogo do Flamengo. Que tem um impedimento, mas o jogador sai jogando. E quando ele vai repor a bola, cai no pé do Michael e ele faz o gol. Então são algumas discussões. A terceira eu não lembro o que é. É alguma coisa de disciplina, se eu não me engano. Mas essas duas, e principalmente a bola no braço, que é ou é bola na mão ou é mão na bola, está dando muita confusão, né? Cara, assim, isso precisa mudar. O critério precisa ser unificado, né? E o gol do Flamengo, para mim, foi irregular. Foi agir corretamente a arbitragem. Por quê? Gera um novo lance, mas quem participa dele estava em posição ilegal. É, eu também penso assim. Ele tira a vantagem de estar esquecidinho lá, para tirar a bola do jogador do Cuiabá. Então nós vamos usar isso como tática? Vamos fazer isso como tática? Então vamos deixar o cara entre a linha de fundo e a linha de zaga, para poder, quando se gera um novo lance, tirar a bola do zagueiro. Entendeu? E quando dá sequência a uma jogada, eu penso sempre assim. Se foi dada a sequência, é porque eu, no caso, em qualquer lance, porque eu, no caso, seria beneficiado com a sequência, mas o lance seria a meu favor. Por exemplo, eu, Flamengo, estou jogando. Tem alguma irregularidade, ela não é marcada, eu dou sequência e marco um gol, eu, Flamengo. Mas quando é uma irregularidade de um e ela vai para o outro, sempre o que está no passado tem que prevalecer. É ali que está a irregularidade para o jogo. O problema é que os juízes, isso eu vejo também alguns técnicos reclamarem, os juízes estão deixando a jogada seguir. Inclusive está acontecendo o gol, foi no jogo da Chapecoense, acontece um gol e depois o lance é revisado. Aí o gol da sequência do lance é anulado, porque teve um pênalti antes. Então que não deixasse o jogo seguir, parava logo ali para revisar, né? Porque aí fica complicado. Esse modelo do VAR brasileiro tem que ser revisto, né? Está muito atrasado, né? Nossa, a arbitragem brasileira precisava ser profissional, né, Caco? No sentido de que o árbitro tem que ter tudo o que o jogador tem. Aí seria algo que ele é muito ruim, ou que faz o trabalho mal feito. É o que eu vejo aí na Premiere, por exemplo, que também não redime o cara de errar, porque é humano, mas diminui bastante. Você cria um modelo de arbitragem. aqui o lance do Atlético Mineiro foi pênalti. Se o do Inter foi, Atlético-Eniense em Galo, se o do Inter foi, aquele também foi. Claro. Então, assim, os critérios são muito dispares, né? Estão muito longe uns dos outros. É, tem um lance que o Flamengo também reclama do Vitinho, que sofre uma cotovelada, mas me parece um choque de jogo. Só que o mesmo árbitro deu um pênalti assim quando o Hulk levou um choque desse tipo, a favor do Atlético Mineiro. Então, o mesmo árbitro não tem o mesmo critério. Então, isso é complicado. Eles têm que se reunir semana a semana e ver a situação. Eu tenho aqui a súmula. O que aconteceu com o Edenilson, né? Na súmula está lá que ele disse ladrão para o juiz e ladrão do pi, né? Do C.pi. Ladrão do baralho. Ladrão do baralho, ele disse. E aí está tudo na súmula lá. Porque ele falou primeiro, você é ladrão, está nos roubando aqui alguma coisa nesse sentido. E na reincidência ele continuou dizendo, ainda disse o palavrão. E aí mesmo que o árbitro colocou, inclusive ele fala, está tudo gravado. Está gravado aqui no VAR, porque o áudio deles hoje é captado. Mas o Edenilson, eu vou compartilhar aqui, ele se arrependeu imediatamente, né? Já faz 19 horas que ele publicou isso. Há 19 horas atrás, no momento que ele fez, ou seja, no dia de ontem, né? Ele humildemente quer reconhecer o meu erro, pedir desculpa à instituição e aos torcedores pela expulsão de hoje. No calor do momento, não concordei com a decisão do árbitro e acabei reclamando assintosamente. Prontamente, após a partida, me desculpei com ele, com meus companheiros, os quais mesmo, com a menos, batalharam muito para buscar o resultado. Até o Bosquilha aqui, estamos juntos, vamos cada vez mais fortes, os jogadores, de certa forma, perdoando o jogador, vendo que era uma ação intempestiva dele, algo que, na hora, ele não pensou, mas acabou prejudicando e fica fora do próximo jogo do Internacional, né? Porque tem a suspensão automática. Eu não sei se é um defeito dos clubes, né? Ou se é um problema do jogador brasileiro, mas partindo do princípio que tem o VAR, né? Qual é o sentido de você chamar um juiz de ladrão? Sabendo que aquilo está gravado, sabendo que ele não estava envolvido no lance, sabendo que o Bandeirinha estava de frente, sabendo que tem o VAR para uma possível correção, por que colocar em risco o time do Internacional o resultado do jogo com uma atitude dessa? A gente entende a questão do nervosismo, do calor, da partida, porque, como você mesmo disse, a gente já jogou alguma coisa na vida. Eu joguei tênis quase que não fui profissional, mas parei porque não tinha dinheiro, é muito caro. Então, a gente entende que o nervosismo, quebrar uma raquete, ficar puto, reclamar, xingar, acontece, acontece. Ele não precisa ser execrado por causa disso. Mas, neste caso específico, com tudo que envolve a arbitragem, VAR, Bandeirinha de frente, o próprio companheiro dele, é só olhar na cara do companheiro, entendeu? Pô, isso prejudica o time, cara. Prejudica uma possível classificação, um resultado importantíssimo que seria para o Inter, né? De confirmação de ascendência no campeonato, ganhar de um time que está em baixa, mas é o atual campeão da América. O Inter passaria o Palmeiras se tivesse ganho o jogo, e estava jogando bem, né? O Inter não estava jogando mal, estava fazendo um bom enfrentamento contra o Palmeiras, né? Até eu estava te ouvindo falar aí a respeito do Palmeiras, eu queria compartilhar aqui de novo, colocar para o pessoal que está vendo na tela aqui, as escalações dos times, né? E eu queria te perguntar se essa é a melhor formação do Palmeiras, é o Palmeiras ideal, está aparecendo aí, né? A gente consegue ver direitinho aí o time do Palmeiras, né? Aqui assim, está pequenininho, mas essa é a formação ideal do Palmeiras. Eu vou escalar aqui, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan, o Piqueires, que é uma linha de quatro, como você falava. Depois tem o Rony, Felipe Melo, Zé Rafael, Dudu, o Rafael Veiga e, na frente, o Luiz Adriano. Este é o Palmeiras ideal ou ainda tem outros jogadores que podem agregar lá na frente, pensando até em jogo decisivo de Libertadores? Olha, vai mudar muito pouco do que você está vendo aí para a final da Libertadores. Agora, essa é uma ideia do treinador que não é a minha, né? Sim. Agora, o fato, o Marcos Rocha não joga contra o Flamengo. Ah, verdade, está fora do jogo. O substituto dele, o Mike, fez cirurgia no joelho. E o outro, que às vezes joga ali, que é o Gabriel Menino, está muito mal, além de também ter torcido o tornozelo. Sim. Certo? Então, a gente ontem começou a ver, não é a primeira vez, o Abel tem feito isso, começar a ver o Gustavo Gomes, ao invés de jogar pelo lado esquerdo, jogando pelo lado direito, fazendo ultrapassagem, fazendo cruzamento, tem aquelas duas furadas bizonhas dele no segundo tempo. Então, acho que a gente vai começar a ver o Palmeiras com o Gustavo Gomes marcando à direita, três zagueiros, piqueireis na esquerda. Agora, em termos de nomes, né? O que não me agrada? É o Zé Rafael. Porque eu acho que o Zé Rafael tem muita dificuldade com a bola no pé para fazer o passe, para meter uma bola. Ele é muito forte e agrega muito. Só que é o seguinte, cara, quem entra não joga nada. Nem o Danilo Barbosa e nem o Patrick de Paula estão em uma fase muito ruim. Ele é um craque, ele é um belíssimo jogador. O Wesley está machucado? É, o Wesley estava suspenso por esse jogo. Eu gosto muito desse jogador, acho muito bom. Também gosto. Esse eleito entra bem nos jogos, né? Você tem o Rony claramente em uma fase técnica, né? Ele toma sempre a decisão errada. Ontem, pela direita ali, teve um lance que ele corta para dentro, o Zé Rafael passa livre. E ele chuta para o gol, chuta lá nas indústrias Matarazas, aqui em São Paulo, tem um shopping atrás do Palmeiras ali. Então, assim, ainda é o time se reconstruindo diante desse momento péssimo que passou, por conta de reuniões, não sei o quê. E é o seguinte, cara, o trabalho no Brasil, Caco, ele apodrece, cara. Sabe, quando o treinador ganha, tem conquista, o trabalho apodrece, ele vai esgarçando, vai apodrecendo. Mas isso é conversa para uma outra oportunidade, que é discutir gestão no futebol, por que isso acontece, né? Paulo Massini, eu vou colocar aqui, a minha em cima do Internacional aqui, o que eu vejo também como o time ideal que o Diego Aguirre está construindo. O que aconteceu nesse jogo aqui, a gente vendo o Marcelo Lomba, acabou jogando porque o Daniel teve um problema no tórax, é bem provável que volte no próximo jogo, mas ainda é dúvida. Isso não compromete o sistema de jogo do Internacional. Aqui o Inter está muito bem alinhado com uma linha de quatro, né? Não sai disso, só os nomes, né? O Sarávia, quando voltar, é o Bruno Mendes aqui, zagueiro uruguaio, de 21 anos, que veio do Corinthians muito bem, o Vitor Cuesta e o Moisés, né? Tem o Paulo Vitor que vira e mexe e entra aqui, mas o Moisés tem sido melhor, mais forte mesmo fisicamente e ontem fez um jogo bom também. Onde está o Johnny aqui? Geralmente é o Lindoso, que está machucado e deve voltar. Aí tem o Rodrigo Dourado, Tyson, Edenilson, Patrick e o Iroberto, artilheiro do Campeonato Brasileiro ainda, com 11 gols. Essa é a base e estrutura do Inter. O que pode acrescentar o Inter é onde está o Johnny aqui, desce o Edenilson um pouquinho e entra na do Edenilson o Maurício, que faz essa faixa direita com o pé esquerdo. É um jogador que combina muito bem com o próprio Yuri Alberto, inclusive porque eles jogaram na seleção de base juntos também, né? E são jogadores jovens que dão aquela explosão, a intensidade que o Internacional não teve nesses últimos jogos quando precisou propor o jogo. O time, eu vejo, a gente discute muito, não sei se tu concorda comigo, o ideal não é ser reativo ou propositivo, o ideal é tu ter um deles, mas tu conseguir ser um time híbrido, que às vezes durante o jogo tu vai ser reativo e às vezes durante o jogo tu vai ser propositivo. E os times de antigamente, eu via quando tinham jogadores aqui como o próprio Paulo Roberto Falcão, o Carpejane do Internacional, o Tita que jogou no Grêmio, o Mário Sérgio no Grêmio e no Inter, são jogadores que fazem essa leitura, entre eles, não é nem o técnico, eles digam, gente, é hora de dar uma recuada, segura um pouco agora, porque o Palmeiras, por exemplo, no jogo do Palmeiras está muito bem, vamos segurar, deixa eles ficarem um pouco com a bola, vamos roubar, usar a velocidade do Tyson pelo meio, fica só o Tyson e o Yuri Alberto e vamos só na boa, vamos esperar um pouco. Ou então o contrário, vamos com tudo para cima, assustar o Palmeiras, criar uma expectativa e ser propositivo, faz o gol e depois a gente se fecha. Então fica muito essa discussão se a gente é uma coisa ou é outra, porque na verdade, os times podem ser as duas coisas, durante o jogo. É, então, tem várias formas de ganhar um jogo de futebol. Então, por que os times não conseguem ser duas ou três coisas durante uma partida? Porque os trabalhos acabam seis meses. Então, o que normalmente, geralmente, o treinador faz? Tranca, vai para a reação. É normal, porque o ambiente do futebol é esse. Agora, quatro, cinco anos de contrato com o treinador, coisa que a gente não ia aguentar, ninguém ia aguentar, nem dirigente, nem imprensa, nem torcida, ninguém ia aguentar, você ia ver modelos distintos, uma forma de jogar, mas dentro do jogo, executar bem as quatro fases do jogo. Pô, preciso marcar melhor agora? Vamos marcar melhor agora. Precisamos ter a bola no campo de ataque? Vamos ter a bola no campo de ataque. Por que não acontece no Brasil? É falta de qualidade técnica. Tem bons jogadores, o Internacional está recheado de bons jogadores. Só que o trabalho é curto, é rápido, tem que dar rápido o resultado, tem que ganhar, tem que isso, tem que aquilo. Tem mesmo, mas quando é que um clube de futebol no Brasil vai pensar fora da caixa? Sabe? Pô. É, eu te dou toda a razão, e é o seguinte, o Inter levou um susto, eu vou te mostrar aqui, por causa desse cara aqui, o maestro, Oscar Tavares, o susto que o Internacional levou nesse final de semana, porque teve uma reunião da Associação de Futebol do Uruguai na sexta-feira, não, no sábado, que o Tavares ia sair, que havia dois ou três nomes, mas que o ficha um era Diego Agui. Por mais que tinha no contrato uma rescisão, uma multa rescisória de um milhão de reais, caso o Diego Agui deixasse o Internacional, era muito difícil que ele dissesse não e a Associação não pagasse isso para que ele fosse para o Uruguai. Mas no domingo mesmo, antes do jogo contra o Palmeiras, numa reunião, se deu por encerrada com a permanência do Tavares, que tem muita, é um grande maestro mesmo, tem uma história muito grande, está passando por uma fase debilitada, tem dificuldade até mesmo de caminhar, e não está conseguindo executar o trabalho que ele estava executando. Talvez até pelas peças que tem hoje, os jogadores Cavani, Soares, mais velhos, enfim. Mas ficou decidido que ele continua, pelo menos até novembro, o Internacional não tem que se preocupar com esse assunto. Então lá por dezembro, pode ser já no final do Campeonato Brasileiro, o Inter se classificando, que seria um prejuízo também para o Inter, porque se ele se classifica, acredito que vá se classificar para Libertadores ou com vaga direta ou pela pré-Libertadores, o técnico que classifica não vai ter continuidade. E olha que coisa ruim para o Inter, porque o Inter tem todos os tipos de demissão, de saída de troca de técnicos. Ou por culpa do Internacional que mandou embora e contratou mal, ou porque os técnicos foram embora e não se estabilizaram. Quando o Kudê entra no Internacional, há uma troca de diretoria, há um ruído na questão política do clube, ele fica descontente e quando recebe uma proposta do Celta, vai embora. Aí o Abel chega e ninguém esperava que o Abel pudesse fazer aquilo que fez, brigar pelo título até a última rodada. Só que aí o novo presidente, o Alessandro Barcelos, já tinha contratado o Ramírez, já estava acertado, ele já tinha pedido demissão e já estava pronto para entrar no Internacional. E aí o Inter teve que dizer não para o Abel, que tinha feito um trabalho maravilhoso. então interrompeu por vários motivos o Inter foi trocando de técnico. Aí o Ramírez não dá certo, sai o Ramírez e aí é que vem o Diego Aguirre que agora está acertando. Então por uma série de motivos, os clubes brasileiros eles erram quando eles têm a mania de trocar. Quando os técnicos saem, não tem o que fazer, lei do mercado. Mas eu vejo que o dirigente pode fazer o seguinte, se é para trocar treinador, aconteceu isso com o Grêmio também. O Renato saiu no meio da temporada. Fecha a temporada, faz uma avaliação e diz assim, olha, terminamos a temporada, não queremos mais continuar contigo, vamos buscar um novo profissional a partir da próxima. Não, é em função do resultado. Então os clubes vão fazendo isso, se não buscam o título cai, caso do Flamengo com Rogério Ciena e Renato, caso do Grêmio agora com Mancini, com Filipão, com Thiago, olha que loucura o Grêmio, Thiago Nunes e Renato. Depois o Renato já tiveram outros dois técnicos até chegar o Mancini. Então é uma situação bastante complicada que existe no futebol brasileiro e que os dirigentes ainda não aprenderam que é importante ter continuidade de trabalho. Se não, não funciona. O próprio Abel é toda hora questionado que tem que cair o Abel Ferreira, que não dá mais, que ele é o campeão da Libertadores ainda, ele é o técnico da América. E assim, as pessoas, o torcedor não se dá conta e claro, o torcedor está na dele, está puto, está bravo, está irritado. Beleza, eu entendo isso, compreendo e acho que é justo. Agora, quem está gerindo, o cara da gestão, gerente de futebol, o diretor estatutário ou não, aqueles que estão acima do treinador, me parece, está faltando no Brasil um manager, um diretor técnico, um coach, alguém que pudesse ficar acima do técnico e que pudesse ele assumir essas buchas, se fosse o caso, ele demitido do clube e não o treinador. Por quê, gente? Quando você ouve um dirigente falar assim, ah, o treinador perdeu o vestiário, ponto, dois, ah, chega um momento, tem uma entrevista do Municino, ESPN, falando isso, a gente demitiu o Crespo porque chegou um momento que ele não conseguia mais. Aí está o problema, quem não conseguia? O técnico ou os jogadores? Qual foi o problema que apodreceu a relação nesta linha do tempo de seis meses, sete meses? e que no futebol brasileiro é assim porque é assim. Entendeu? É porque não tem gestão de pessoas, cara. Entendeu? Então, aí chega o treinador, a gente sabe, aqui de São Paulo, falando de Palmeiras, que Marcos Rocha precisa sair, Maicon não dá, Vitor Luiz, Luan, uma série de erros, Zé Rafael, alguns jogadores precisam sair, precisam ser negociados, estão lá há muito tempo. Aí o treinador novo chega e fala assim, não, comigo o Luiz Adriano vai jogar, comigo o Luano vai falhar. Entendeu? Pô, já tem um treinador lá, já cometeu erros, corrija os erros. Você precisa ter alguém acima do técnico que possa corrigir os rumos do vestiário e no Brasil não tem. É, a gente, inclusive o próprio Grêmio passou uma situação por causa disso, que o Grêmio deixou tudo na mão do Renato aqui. O Renato era o dono do Grêmio, só tinha o presidente e o Renato, não tinha. O vice de futebol, quando teve, era algo figurativo, só para ter o nome de que alguém era vice de futebol. Quem tinha a chave do vestiário, do valor de finanças, de contratação de jogadores, era o Renato. Tanto que o Renato, ele indica o Rafinha para o Grêmio e o presidente do Grêmio, Romildo Bozan Júnior, diz, não, Rafinha não, assim, assado. Em entrevista, deu, Rafinha não vem. Eu até brincava, assim, que o não do presidente do Grêmio tem sido sim. Olha, cuidado que quando o presidente do Grêmio diz não é porque é sim. Tanto que na coletiva está tudo bem, Filipão, deu uma coletiva, depois de uma derrota, vamos para o jogo contra o Fortaleza, está tudo normal. Na madrugada o Filipão cai. Então, porque falta essa figura mesmo, esse que assume o vestiário. Não tanto a moda antiga, mas um manager mesmo que entenda de finanças, de mercado de futebol, de esquemas táticos, porque ele vai ser o gestor do cara da análise tática, do preparador físico, do técnico, da parte financeira de venda e compra de jogadores, que é o executivo de futebol. Vai conversar com o treinador, falou, você errou aqui, cara, está aqui na cara que você errou. Entendeu? O treinador não está acima do bem e do mal, ele acerta e erra, como nós. Entendeu? Então, ontem o Abel sente que o Inter está crescendo mesmo com 10, por quê? Porque Rony, Veiga, Dudu e Luiz Adriano falaram, bom, 1x0, time com 10, está 12. Pararam, pararam de fazer a pressão. Aí ficou 10 de um lado e 7 do outro. Aí vem o Abel, troca todo mundo e a galera fica, ah, mas por que tirou o Dudu? Por que tirou o Veiga? Por que isso? Por que aquilo? Cara, você vê que por incrível que pareça, que quando aquela coisa estranha entra no comando de ataque do Palmeiras, a coisa melhora, eu não falo o nome dele, por respeito ao futebol. Entendeu? A coisa melhora, porque começa a deixar o Inter com dificuldade na saída, saca? Então, a gente precisa entender as coisas, tentar entender. Não o torcedor, o torcedor pode tudo, mas aquele que realmente gostaria de entender o futebol. Tem dois jogadores do Palmeiras que eu queria ver contigo, que é uma dúvida que a gente tem aqui. Qual a chance do Luiz Adriano vir para o Internacional? E também, qual é a situação, afinal, do Felipe Melo? Porque ele é titular, mas o presidente disse que ele não ia renovar, mas vai ter uma nova presidente, a Leila, e parece que gosta do Felipe Melo, é ela que decide. Eu estou totalmente por fora, só estou dando o que eu leio por aí. Eu sei que tu que tem a informação e sabe das coisas do Palmeiras. Qual é a chance do Luiz Adriano voltar para o Internacional? e se o Felipe Melo ficar no mercado, é um jogador que sempre interessou aqui o futebol gaúcho e principalmente o Internacional. Vamos lá. Vai depender muito do dia 27, e vai depender muito da nova gestão que assume dia 15 de dezembro. Então, assim, são... 27 é a decisão da Libertadores. 27 de novembro é a decisão da Libertadores. 15 de dezembro a Leila assume porque ele é candidato à única. A oposição do Palmeiras foi tão incompetente que ele não conseguiu fechar a chapa. Então, assim, é, isso é inacreditável. Mas, enfim, vida que segue. Luiz Adriano não estava mais afim de jogar bola. Tá? Perdeu ou falta? Eu sei o que ele faz, eu sei o que ele gosta e aonde ele vai, mas não me interessa, não é problema meu, é problema do jogador. mas este comportamento que ele agora voltou para a casa dele e tal, está lá na casa dele, beleza. Está tudo certo, Luiz Adriano. O que o palmeirense quer ver é o que você fez ontem. Se você jogar assim, a torcida do Inter vai te querer. Tá? E aí vai depender do Inter. O que é que o Inter vai querer? Se vai querer o Luiz Adriano, ele tem mais um ano de contrato. Né? Sim. E pode rolar até uma uma conversa, porque o Vitor Cuesta é muito bem visto aqui em São Paulo. Ok? Sim. Agora aí não sei se vale a pena, se o Inter... É muito difícil o Inter se fazer do Cuesta. Nem entro nesse mérito. É, é muito difícil. Estou dizendo que pode ter alguma conversa nesse sentido. Felipe Melo. Sim, não entendi. Felipe Melo. O presidente Maurício Gagliotti, que está de férias, né? Acabou. O mandato dele acabou em julho. Mas não acabou ainda. Vai acabar em dezembro. Tanto que agora tiveram que retomar a academia lá, conversar com o treinador, juntar jogador, para ver se dá um foco geral para fechar o ano, né? Pelo menos no G4 e tentar... Muito difícil ser campeão, tricampeão da Libertadores. Bom, o Maurício acha que já deu para o Felipe Melo. Só que é o seguinte, ele não pode decidir nada. Ele não pode renovar, poderia renovar o contrato se ele achasse que o Felipe era importante para o clube. Renovaria o contrato por mais um ano. Certo? Quem vai decidir isso é a Leila Pereira, a gestão nova e, talvez, o novo treinador ou o Abel, não se sabe se ele vai ficar ou não, o contrato até o final do ano que vem, mas isso não significa absolutamente nada no Brasil, né, cara? É. Então, assim... O Abel gosta dele. O Abel gosta muito dele, mas o Abel pode sair porque ele também está... Esse tipo de declaração que ele tem dado na imprensa dá a impressão que ele está querendo se indispor com todo mundo meio que para ter um clima para sair ou não? Ele está querendo sair já? O Abel é extremamente profissional, cara. Ele fala de coisas que a gestão do Palmeiras deveria falar. O calendário é bom? Responde para mim. O calendário do futebol brasileiro é bom? É uma porcaria. Ele reclama. A arbitragem é profissional? Não. Ele reclama da arbitragem. Quando o Palmeiras ganhou os títulos lá atrás, o que ele fez? Fiz um relatório, entreguei um relatório. Daqui para frente, precisamos de jogadores porque o Sarrafo vai subir. Então, ele sabia e subiu. Eu até esperava o Grêmio esse ano mais forte. Então, absolutamente enlouquecido com o que está acontecendo com o Grêmio, mas Flamengo, outro lance e Galo, outro lance. É, outro patamar. E o Red Bull também, porque o Red Bull é sussa. O Barbieri trabalha e é sussa, velho. Não é que não tem pressão nenhuma. Tem cobrança, mas a pressão é diferente. Não, o Grêmio foi procurar o Barbieri, o Bragantino, e o próprio Barbieri, não, não tem a menor chance de eu largar no meio do caminho. Vou ficar aqui no Bragantino. Esse projeto, eu estou dentro. É isso? Entendeu? Então, assim, o que eu sinto não é informação. É que a nova presidente, presidenta ou presidente, prefiro presidenta, a nova presidenta do Palmeiras, vai, talvez, queira começar um trabalho com a marca dela. Sim. Certo? Natural. E outra, ele já está completando um ano, que em termos de Brasil, é o dobro, é quase 100% da permanência do treinador. Agora, o que pode mudar isso? Como é que você demite um treinador bicampeão da Libertadores no mesmo ano? Sem renovar o elenco. sem contratação. Cara, ele ganhou o Dudu de volta porque os árvores não quiseram. Trouxe esse cara que entrou aí centroavante no segundo tempo lá no Rocoto Winter. Vitor Luiz, Piqueires, o Jorge machucado, tanto que recuperou, agora machucou muscular. entendeu? O Palmeiras parou, cara, acostou nos meninos. Os meninos estão absolutamente inconstantes. Patrick, oscila, Verón, oscila, Wesley, oscila. E aí, o cara fez o trabalho dele com erros e acertos. Marcini, a briga do Brasileirão, ela está concentrada no Flamengo e no Atlético Mineiro ou ainda tem mais alguém? Cara, assim, eu não tenho dúvida que é Flamengo e Atlético Mineiro e também posso dizer, faltando 11 rodadas, o Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro, tá? Mesmo com o Flamengo na cola. Mesmo com o Flamengo na cola, porque o Flamengo do Renato, ele te dá muitas certezas em alguns jogos, mas te dá muitos problemas em outros, né? Como o próprio jogo contra o Inter, né? Sim. Foi uma aula de futebol que o Diego Agui e os jogadores do Inter deram no Maracanã. Então, assim, é muito ponto para tirar, sabe? Você fala assim, ah, mas, pô, Marcini, tem 10 jogos ainda, 27ª, 11 jogos ainda. Beleza, tem 11 jogos, são 33 prontos. Em tese, o Atlético perdendo tudo, o Flamengo ganhando 5, o Flamengo vai ser campeão. Estou vendo, estou colocando a tabela aqui de novo. Isso. Então, o Atlético Mineiro tem 56 pontos, o Flamengo 46, número de jogos, 2 a menos. Mas, do jeito que vai com o elenco que os dois têm, eu concordo contigo, o Atlético Mineiro é franco favorito. Claro que o Flamengo é o único que corre por fora ainda. Eu não vejo Fortaleza com condições, o Palmeiras me parece que está querendo se garantir por aqui caso não ganhe a Libertadores. Ele tem a sua vaga direta, esse é o objetivo do Palmeiras, ficar nessa faixa aqui. Porque o Palmeiras faz do brasileiro também uma preparação para a grande final que é jogo único. E olha, o Flamengo é franco favorito. Não sei. Jogo único é coisa muito complicada. se naquele dia o Palmeiras faz um jogo como fez contra o São Paulo e o Flamengo resolve jogar como jogou contra o Inter, o Palmeiras ganha a Libertadores da América fácil. Porque é um jogo só. Essa é a minha opinião. está muito longe ainda, mas, Caco, hoje não dá nem para discutir que o Flamengo é muito favorito. Mas, espera lá, olhando para a tabela, o que o Palmeiras quer é 60 pontos. Sim. Entendeu? Então, tem 12 jogos, o Palmeiras tem um a menos que vai jogar agora a quarta com o Ceará. Então, aí 12 jogos, mais 5 ou 6 vitórias vai te levar aí aos 60 pontos, né? E aí você vai para a Libertadores de qualquer jeito. Porque Atlético ou Flamengo possivelmente ou até o Fortaleza vão ganhar a Copa do Brasil, né? Então, sem contar a própria Libertadores que tem o Flamengo lá na final. Então, esse G4 aí vai virar G6. E com 60 pontos você vai estar entre os 6 tranquilamente. Então, a meta virou, o time perdeu o foco e vai ficar aí onde está, quarto, terceiro e tal. É, eu vejo aqui a tabela também, essa outra briga está boa também aqui da... Vai ter um G9 provavelmente aqui, né? Exato. O Inter, veja assim, ele está num divisor de águas assim como o Corinthians e eu acho que desses 3 aqui é os que brigam por vaga direta também. Eu vejo o Palmeiras numa certa... O Palmeiras e Fortaleza numa vantagem aqui, mas esses aqui também estão brigando pelo G4 mesmo, G4-4, não aquele que vai migrar para cá, né? Mas o certo é que o Inter, mesmo estando longe, a mesma coisa em relação a título e a quem... Eu vejo o Internacional assim, ele está na Libertadores, só não sei se vai ser na pré ou em vaga direta. O Inter precisa de regularidade, né? Então, nesse mini campeonato paulista, o próximo jogo contra o Corinthians lá no Beira-Rio, é... Cara, é gigante do Beira-Rio ou da Beira-Rio, cara? Me ajuda agora. Gigante do Beira-Rio. Do Beira-Rio, tá. Quem era o narrador gaúcho que falava o Internacional chegou lá? Não lembro, deve ser bem antigo. É, bem antigo. É coisa de... Bem antigo. Desculpa aí. Depois você tem o seu... Mas aí tem vários narradores das antigas aqui, Milton, de rádio, Milton Ferretiung, Armindo Antônio Ranzolim. Pai do Milton Jung, trabalhou comigo lá no grupo do... É. Olá, o Inter tem um corinthians... Já grande Milton Jung. Trabalhei com ele também na Rádio Guaíba, no Correspondente Renner. Ele era o grande locutor do Correspondente Renner, né? Ele dizia, aqui fala o Correspondente Renner, Porto Alegre. E aí ele dava as notícias Brasília. E falava, e ele tinha um cacuete, ele chegava a ter um calo aqui, porque ele fazia o retorno. O pessoal antigo não tinha fonezinho, essa barbada de hoje em dia. Se fazia muito, o locutor fazia muito isso aqui, faz uma concha para poder se ouvir no rádio. E ele tinha um cacuete de fazer com os dedos assim, junto. E aquilo, ele esfregava aqui, então ele tinha duas bolotinhas aqui de tanto fazer aquilo por mais de 20, 30 anos fazendo o Correspondente Renner, que era o noticiário. E eu tive o privilégio de errar algumas vezes, eu era muito garoto, fazer textos... Ó, o cachorro está latindo aqui para lembrar coisas do rádio. É, lembrado... Eu tive o prazer de ser redator do Correspondente e ver o meu texto, um texto simples de notícias do dia a dia, sendo lido pelo grande Milton Ferretti Jung, que o filho dele trabalha na Rádio CBN, o Milton Jung, que hoje é um nome de bote também. Trabalhamos... Tinha um baita cara também. Eu e o Milton trabalhamos juntos muitos anos aqui no Grupo Globo. Agora, o pessoal pode escrever aí nos comentários, quem está assistindo o vídeo depois, para falar, sugerir qual é o seu doutor preferido das antigas. Verdade. Eu acho que isso é legal, dá o seu like aí, deixa o seu like no canal do Carro, que é muito bom, e fale desse narrador, quem é o nome dele? O Internacional chegou lá! É, cara, eu gostava muito dessa narração. É, é muito legal. E você vê, tem o São Paulo, o Corinthians, agora em casa, o São Paulo completamente ameaçado pelo rebaixamento. Fora, né? E depois, cara, já jogou contra o Palmeiras, né? Aí tem Grenal. Cara, o Inter precisa ganhar o jogo em casa contra o Corinthians e depois botar uma pressão no São Paulo. é esse jogo de quinta com o Bragantino, né? O jogo de quinta ainda contra o Bragantino. quinta-feira com o Bragantino, depois domingo com o Corinthians, depois São Paulo e o Granal. Eu coloquei a rodada do Paulistão aqui, porque teve o jogo com o Palmeiras, Aqui o Internacional perde para o Palmeiras, que é um resultado, eu falava isso aqui no outro vídeo do canal, é um resultado Inter-Palmeiras, quando estão bem esses times, quando o time que joga em casa ganha, não é nada normal. O problema é que o Inter, a gente já falou disso, teve aquela expulsão do Edenilson que estragou o jogo para o Inter, deixou a vida do Palmeiras mais fácil, sem desmerecer o que o Palmeiras fez dentro de campo com a escalação dos jogadores que tiveram. Mas eu vejo assim, o Inter tem boas possibilidades de ganhar os jogos dentro de casa, porque a torcida do Inter está fazendo uma diferença importante com o time. E mesmo sem o Edenilson, o Maurício jogando no lugar dele, ele foi muito bem. agora com certeza será um grande teste porque o Bragantino não é o América Mineiro, não é a Chapecoense que o Inter goleou. Nenhum deles, esse nível de time agora Corinthians que vem e o próprio São Paulo depois, mas e o Bragantino muito bem organizado. Qual jogo tu vê como mais difícil para o Internacional? O Bragantino? Bragantino sem dúvida nenhuma. O jogo é o time mais organizado desses todos que a gente citou aí. Não tenho a menor dúvida. O Corinthians está começando um trabalho, jogadores morrem fisicamente no segundo tempo, o São Paulo está muito pressionado, entendeu? E acho assim, cara, depois que passar o Grenal, o Inter vai ter uma sequência mais tranquila, né? Claro. Juventude, que é um gauchão, o Atlético Paranaense pensando em outra coisa, né? Pensando em ser campeão da Sul-Americana, depois o Cuiabá fora é jogo duro, porque o Cuiabá se ajustou, enfim, e depois o Flamengo, já na 34ª rodada. E aí, cara, que eu digo para você, o Inter precisa passar bem nesse momento mais difícil para depois dar aquela administrada nos pontos. Passar bem é fazer aí vamos imaginar de 7 a 9 pontos. Sim, verdade. O pessoal vai brigar comigo se eu não começar a falar um pouco do Grêmio agora também. Vamos embora. Voltou a vencer, o Grêmio venceu o Juventude, mas que sofrimento, parecia que seria fácil, jogo difícil, mas eu vi do Wagner Mancini, ele colocou aqui, eu tenho até a escalação do Grêmio aqui, vou compartilhar para vocês, todos que estão nos acompanhando aqui, leva um tempinho para a gente compartilhar a tela, mas é coisa de aqui, Juventude, placar ao vivo, está entrando aqui, está aqui, está aparecendo aqui. O que eu vi desse time do Grêmio, ele colocou uma linha de 4, 2, 3, 1, ele simplificou o time do Grêmio e potencializou aquilo, Paulo, que a gente estava falando, de poder ser reativo e propositivo ao mesmo tempo. Com essa estrutura de defesa, tendo o Kahneman, o Paulo Miranda que surpreendeu entrar no jogo porque era muito questionado, mas não comprometeu, o Wanderson no lateral direito e o Rafinha ainda é o melhor lateral esquerdo, mesmo sendo direito, porque o Cortes não vai bem e o Diogo Barbosa também não vai bem. Voltou o Matias Vila-Santi que fez a melhor partida dele com a camisa do Grêmio, inclusive marcando gol, o terceiro gol como centroavante entrando dentro da área de Peixinho. Tiago Santos faz mais uma marcação e não sai dessa, jogou no Palmeiras, a gente conhece bem. O Tiago Santos estava tendo que criar quando tinha três volantes, agora não, nesse sistema ele só destrói e deixa para os outros construírem. Ele não abriu mão de um jogador de articulação que é o Jean-Pierre que fez uma partida boa, o Alisson que é o jogador da intensidade, da vontade, o torcedor implica com ele, mas é o formiguinho, aquele que faz tudo, é o trabalhador, é o operário, o operário padrão. O Douglas Costa que agora está mais fininho e a qualidade ninguém discute, Diego Souza mesmo pesado, sempre dentro da área e acaba marcando os gols. O Grêmio nesse primeiro tempo com essa formação conseguiu amassar o Juventude. O que aconteceu no segundo tempo? No segundo tempo o Grêmio perde muita intensidade por causa da questão física e aí teve que trocar os jogadores, mas me chamou a atenção Massini que dessa vez o time correu mais certo e jogadores como Douglas Costa não cansaram tanto e jogou os 90 minutos. O próprio Rafinha que costuma sair foi até o final também, mas aí o Grêmio sofreu dois gols, significa que ainda tem muita coisa a ser feita pelo Grêmio, mas eu queria a visão de vocês aí, a tua principalmente quem está em São Paulo que muito se fala aqui que o Grêmio com o elenco que tem não é para estar onde está na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Pois é, Caco, eu aqui quando terminou a temporada passada eu falei cara, o Grêmio vai vai brigar para ser campeão brasileiro. Vai voar. O Grêmio vai voar. Eu tinha essa perspectiva porque eu acho o time muito bom, cara. É óbvio que já vou avisar vocês aí que estão vendo o canal que é o seguinte, quem conhece dos clubes é quem está perto. Esse foi um dos problemas da comunicação quando o Nassi se analisou. Porque o sujeito pega para comentar jogo do Grêmio e do Inter, dá uma lida nos jornais, troca uma ideia com o Caco e vai comentar o jogo. Nananina não. Notícia tem história, meu filho. Notícia, ela vem lá de trás, você precisa armazenar isso. Então, vou passar uma visão de quem acompanha daqui nacionalmente o Grêmio. Um time que tem Kahneman, Jeromel, esse jovem goleiro, o lateral direito que surgiu é muito bom. o Camisa 10. O Douglas Costa. O Douglas Costa. Cara, o Ferreirinha, o Alisson, cara, o Jean-Pierre, Lucas Silva, meu, são jogadores de muita qualidade. Entendeu? Tudo bem, os laterais esquerdos não são mesmo. Não também. É, mas eles não são bons mesmo. Isso é coisa para o Grêmio contratar o ano que vem dois laterais esquerdos. Tem que resolver isso aí. Tem que fazer andar. O Rafinha e o Anderson disputando posição. O Rafinha não vai aguentar todos os jogos. O Rafinha talvez não. O Rafinha não deve ficar no Grêmio. É muito difícil que ele continue o ano que vem. Contrata até o final do ano, ele não deve ficar. Não deve permanecer. Então, quando eu vejo isso, quando eu vejo isso, eu falei, cara, só pode ser guerra de vaidades. Só pode ser jogador olhando o clube de cima para baixo. Não pode ser. Aí é falta de gestão. Entendeu? Não é porque saiu o treinador e veio o Ramires, os caras... O Ramires foi para o Inter, né? Veio o treinador na vaga do Renato. Tiago Nunes. O Tiago. Entendeu? E aí o cara começa a xingar o Tiago no meio do campo. Né? É... Que eu vi isso, cara. É, o Matheus Henrique xingando o Tiago foi horrível aquilo. O que aconteceu, né? Para falar, a gente fala aquilo, né? Cada um no seu quadrado, mas aqui a gente tem aquela história de que o cara... Aqui a gente fala o cara da... Mas ele é da aldeia. Aí é um lado preconceituoso da gente também, né? Meio prepotente. Mas eu estou falando do ponto de vista descontraído, né? O cara se mete lá. O cara vem... Um corintiano palmeirense vem falar do Inter e do Grêmio. O que ele quer? Ele não é da aldeia aqui. Ele não é da nossa área. Eu não estou mexendo no time deles. Vem falar do meu time aqui. Eu conheço a minha... O futebol raiz, a minha história, né? Mas é importante a visão de fora nesse aspecto, porque é o tamanho que tu está enxergando o teu adversário, né? Como é que estão os times... Estão os times gaúchos em relação aos times paulistas? A força, essa comparação. Isso é que é importante na nacionalização, né? Para a gente começar a fechar aqui, o que eu vejo importante em relação ao Grêmio e a esse jogo do Juventude é que o Wagner Mancini, eu queria saber de ti, ele conseguiu fazer essa coisa híbrida do time ser mais propositivo no primeiro tempo e como ele caiu fisicamente no segundo, ele botou uma gurizada, que a gente diz assim, gurizada aqui mesmo, e o Ferreirinha só entrou no segundo tempo para ser o cara do contra-ataque. E até funcionou bem no início do segundo tempo, que num contra-ataque, numa jogada rápida, o Juventude dominou o segundo tempo, teve mais posse de bola e no primeiro o Grêmio teve, então foram dois jogos distintos. E aí o que aconteceu? O Vila Sante, num contra-ataque lá, o Rafinha colocou uma bola na cabeça dele, aí matou o jogo, 3x0, mas não, o Juventude fez um gol, voltou para o jogo, enfim. Mas como é que é o estilo do Wagner Mancini? O que dá para dizer desse treinador? Porque o Grêmio teve o Renato, que jogava mais para frente, o Thiago Nunes, aquele do Atlético Paranense, excelente técnico, pegou Covid, e aí o grupo abocanhou ele, não teve aquilo que tu falaste, que é uma direção forte para dar respaldo para o Thiago Nunes, aí ele perdeu a mão do grupo, os jogadores gritando com ele dentro de campo, era para ter sido suspenso o jogador que faz isso com o técnico, né? Depois o Filipão, a mesma coisa, o Filipão estava fazendo um trabalho bem pragmático, bem retranqueiro mesmo, com três volantes, mas estava conseguindo resultados, ganhando o Flamengo, mas o primeiro, segundo resultado ruim, a direção já tira as mãos e abandona o Filipão no vestiário, ele praticamente sozinho, com toda a experiência que tem, não dá, ele é engolido pelo grupo, e aí teve que trazer o Wagner Mancini, qual é o estilo do Wagner Mancini? Ele já treinou o Grêmio aqui, empatou vários jogos, não tinha perdido e acabou sendo demitido naquela vez, mas me parece que ele vem essa segunda vez aqui para o Grêmio melhor preparado, numa idade interessante, porque muito jovem às vezes o técnico se perde, e parece que ele está mais cascudo mesmo, como se diz, estudou até com Pepe Guardiola, é importante estudar, ter novos conceitos de futebol, e tem uma fala tranquila, um cara que demonstra tranquilidade, e parece que trouxe isso para o grupo. Como é que é o Wagner Mancini, pelo que se viu recentemente do Corinthians? Olha, eu considero o Grêmio Internacional times de altíssima ponta, não é nem de ponta, é de altíssima ponta, e não estou fazendo média não, porque quem me conhece sabe, se eu não considerasse, diria, assim como acho que Botafogo e Vasco estão absolutamente em baixa, e não são mais clubes de ponta, estão no momento de baixo. Então vamos lá, o Grêmio, conhecer o Grêmio é importante, o Wagner Mancini jogou aí e tal, é legal, porque esse é um trabalho que tem que ser rápido, não dá para, poxa, entender características do jogador, não, tem que voltar a ser Grêmio, sabe, um pouco do que eu vi na arena, um time contagiado por uma torcida, não vai ter jeito, não vai escapar do rebaixamento jogando futebol clássico, elegante, como jogou, recente, num passado recente, jogou com, naquele time foi, começou a ser projetado pelo Roger, e que depois o Renato deu adamento, entendeu, um time propositivo, fazendo jogos maravilhosos, cara, não vai ser daquele jeito, então assim, meu, agora, o que é o Wagner Mancini? É tiro curto, é isso mesmo, depois ele se perde, ele começa a arrumar treta com o jornalista, o time começa a parar, a não ser quando ele pega times médios e pequenos, porque, taticamente, ele entende do riscado, ele foi jogador, então ele carrega essa experiência do como dialogar com jogadores, mas, até agora, dura pouco, vamos ver se ele consegue quebrar isso no Grêmio. É, isso acontece também, muita gente questionando com o Roger, acontece isso, muitas vezes começa bem e depois não consegue dar continuidade, o Roger deixou aqui uma, digamos, a gente pode dizer, uma cultura tática no Grêmio, espetacular, que o Renato herdou, o Grêmio jogava por música, e aí o Renato ajeitou o vestiário, que é o que ele consegue fazer bem, né, e aí o Grêmio, ele pegou um pouco do Roger, as suas ideias também, fez algo maravilhoso aqui no Grêmio, ganhou os títulos que ganhou, é aquilo que a gente fala, falta o respaldo, talvez o Wagner Mancini, com um grande manager, ex-jogador ou não, mas que dê o respaldo e consiga, para aí, só um pouquinho, essa intervenção no vestiário, deixa comigo, não fala, Mancini, não fala com a imprensa agora isso, deixa que o outro está lá, cuida do que ele é dentro de campo, deixa com isso isso aí, porque é lá que tu entende, eu não vou me meter na tua escalação, eu posso dar um pitaco aqui, acho que o Pedro podia ter começado, mas se tu acha que tem que ser com ele, tu está aí para isso, é uma coca de ideias, mas eu não vou falar isso publicamente, claro que não, Mancini, por que você vai dar esse treino, por que o treino amanhã vai ser assim, saca? Ah, mas está interferindo no meu trabalho, cara, em todas as profissões, cirurgião, faz cirurgia sozinho, cara, o cara entra na sala de cirurgia, tem um monte de gente trabalhando, então, se você acabar no futebol brasileiro, a era do chefão, da família, né, aqui é família, família, o cato, seu meu, desculpa, família é o seguinte, os caras têm que ser profissional, cara, tem que ser da família, cara, família é beleza, a gente briga, faz, dá risada, toma uma, vomita no sofá, tudo bem, mas profissional não pode, cara. É, não é que nem setor público cheio do CC, aquele que deixa o casaco e não trabalha, né, aí no futebol parece que tem muita coisa parecida, né, o cargo do amigo do presidente, do dirigente, do não sei o que, do ex-jogador, ou de uma expressão que eu falo, que eu odeio aqui no Rio Grande do Sul, o meu bruxo, porque esse é meu bruxo, ele tá ali porque ele é meu bruxo, não tem que tá ali porque é teu bruxo, ele tem que tá ali porque se ele é competente ou não é competente, é que nem uma empresa privada. Ó, esses caras gerentes de futebol remunerado, Rodrigo Caetano, Thiago Escuro, Anderson Barros, aquele outro que passou pelo Palmeiras, o Alexandre Matos, não são esses caras, tá, esses caras têm que continuar na estrutura, cuidando daí pra cima, mas daí pra baixo tem que ter uma pessoa pra exercer um cargo de orientação, né, de chegar, ele às vezes chama e dá a bronca no jogador, ele às vezes pega os dados do que a análise de desempenho tá mostrando e fala, não tá legal, porra, você assinou o contrato no primeiro ano, tem tudo, os caras tem treino com GPS, entendeu? Você assinou o contrato no primeiro ano, você correu 60 quilômetros, segundo ano caiu pra 52, tá bom, terceiro ano, é, terceiro ano machucou, caiu pra 44, o quarto ano tá em 10, você tá me roubando, porra. É verdade. Entendeu? É, é verdade, eu concordo contigo, o que falta mesmo é esse profissional, o Grêmio até agora, pra gente, antes da gente encerrar, eu não posso deixar de falar de dois profissionais que trouxeram uma outra cara pro Grêmio no aspecto disciplinário de postura de vestiário, o vice de futebol, Denis Abraão, que eu conheço bem, e o Sérgio Vasques, Serginho Vasques, diretor de futebol. Primeira coisa, já sintomática, Paulo, o ex-vice de futebol do Grêmio, Marcos Hermann, ele ia de jaqueta, de casaco, com o escudo do Grêmio, parecendo um integrante da comissão técnica. O novo vice de futebol, o Denis Abraão, ele vai com roupa de dirigente, ele vai de casaco, não precisa ter gravata, mas vai de camisa, gravata, ele não veste o uniforme do time, ele não joga, não é ele que joga, ele tá acima, até na maneira de se vestir, na postura, e o discurso, vamos ganhar, o Grêmio é grande, é a vontade, agora a questão técnica, falta esse profissional, que às vezes no futebol brasileiro, é o treinador que é colocado nessa posição, e aí não teve o preparo, o estudo pra isso, da parte da gestão, de cuidar das pessoas, de saber como demitir, como conversar, como dar feedback, que o feedback tem que ser temperado, às vezes é doce, às vezes é salgado, é agridoce, não adianta só gritar com o cara, não adianta ser mole demais também, perdeu o pênalti, perdeu o campeonato, hoje não é o técnico, é um cargo de liderança, é o cara que tá acima, cara, por que que os trabalhos apodrecem? Porque imagina um time que faz 70 jogos no ano, o cara arrumar 70 preleções motivadoras, fala pra mim, entendeu? Pô, uma hora você põe a família do cara, na outra hora você mostra o que o cara fez, na outra hora você mostra o filho do menino lá e tal, que é torcedor, meu, vai chegar em 20, 25, e aí o jogador começa, não acredito mais, não quero mais brincar, porra, como não quer mais brincar? 400 pontos, 500 pontos por mês, 300, 200, não quer mais brincar, sabe? E um cara que corrige é o treinador também, ô gente boa, não dá pra tirar o fulano todo o jogo, ele tava bem, não nesses termos, não precisa falar assim, ele tava bem, eu tô vendo o jogo, vou mostrar os lenços, vamos analisar os lenços. O cara abre uma planilha, mostra os vídeos, é uma reunião de trabalho, É dia de trabalho. Uma coisa profissional. Exatamente, cara. Paulo Massini, queria mostrar o teu canal aqui, achei interessante, antes da gente encerrar, o teu canal do YouTube, tô compartilhando aqui, vou colocar, achei interessante que tu foste ontem, neste domingo, na verdade, pra quem tá vendo o vídeo, no jogo do Palmeiras, e do Internacional, Tá, claro que o título aqui do vídeo tá, tá zero a zero ainda, era o intervalo, né, tá entrando, com todo o problema de conexão, eu deixei o teu áudio baixinho aqui, pra te poder falar por cima, dessa experiência aí, diferente nesses momentos de pandemia, vem pra torcida, enfim. gente consegue se recuperar. É, então, cara, eu acho que a gente tem obrigação, sabe, o jornalista, é, tá meio alto, peraí, o som não tá deixando eu chegar lá, peraí, deixa eu baixar um pouquinho, é, agora sim. eu acho que o jornalista, cara, ele tem obrigação de sentir o cheiro da arquibancada, eu, vim da arquibancada, né, eu me tornei jornalista, pela minha paixão, pelo rádio, e por um clube de futebol, que eu também gosto muito, sou apaixonado, então, eu acho que o jornalista, ele tem obrigação de ir lá, de conversar, de falar com o torcedor, ouvir o que o cara tem pra dizer, sabe, é, é, e agora que liberou, né, por causa da pandemia, é muito importante, a análise que você faz do jogo, tá até embaçando óculos, né, por causa da máscara, eu passei por isso, como é ruim, né, é ruim, cara, são experiências novas que a gente tá tendo, né, é, a análise que você faz do jogo, estando no estádio, é completamente diferente da televisão, claro, com certeza, porque você vê o movimento sem bola, você vê o que o cara tá fazendo sem a bola, como que é o posicionamento na hora da inversão, quem que se coloca, quem entra pro dentro, na diagonal, quem abre pra dar amplitude, quem é que vai mais pro fundo, isso você não vê na televisão, cara, entendeu? é diferente, é, tem o ambiente, a maneira que, eu fui num jogo do Internacional e Olímpia, aquele da Libertadores, que o Inter perde nos pênaltis, aí teve até um aspecto diferente, que sem torcida, tu ouve tudo que acontece no campo, tu consegue perceber, claro, mas é, é outra dinâmica, é outra atmosfera importante, Paulo Massini, muito obrigado pela tua participação aqui, no meu canal do YouTube, legal, eu tô sempre fazendo, vou começar a partir dessa, tu é o estreante aqui, dessa rodada, de raio-x do Campeonato Brasileiro, com convidados, e tu foste o primeiro convidado aqui, e fico muito feliz, muito contente de estar aqui com a gente, tá certo? Meu amigo, eu que agradeço a honra de participar, dessa gente tão querida, que é o povo do sul do país, dos cavalos crioulos, que eu amo muito, eu amo cavalos, legal, o Rio Grande do Sul, é o berço do cavalo crioulo, entre outras, né, mas, eu adoro o sul, gosto muito, gosto muito de você, do canal, vamos em frente, pra você que tá vendo aí o vídeo depois, deixa seu like, o YouTube, o robô do YouTube, precisa ajudar o carro, e ele só vai trabalhar, se vocês recomendarem o canal, tá bom? É verdade. Abraço, meu amigo. É isso aí, muito obrigado, quanto mais recomendações, mais comentários, vale até as críticas, não tem problema, a gente tá aqui pra debater futebol, com transparência. Muito obrigado, eu vou me despedindo por aqui, de todos vocês, um abraço, obrigado, Paulo Massini, e até a próxima. Tchau, tchau.